Esportes Espetacular.com.br Artigos esportivos com preço único no mercado Esporte Espetacular Há 50 anos trazendo o melhor do esporte Midway Labs Líder em suplemento Fala galera da minha paragem, estamos aqui com o Michel Trator Michel, conta aqui pra gente como é que vai ser a estreia na categoria 70kg no UFC 165 Ah, estou me sentindo muito bem Uma preparação muito boa, nutricionista, pesquisadorista E com o meu preparador físico, o Everton Que está dando uma força muito grande e intensa no meu treinamento Ele está sendo muito fundamental a participação dele E como é que você está avaliando a troca do seu adversário? Que atualmente ia ser o Mark Bocek e agora vai ser o Jack Russell A gente luta, a gente espera lutar sempre com uma estratégia Mas também prevenido por imprevisto E eu estou preparado para lutar em pé, no chão, agarrado, onde for O condicionamento está todo em dia E isso afetou alguma coisa na sua vez? A preparação para a luta, a troca do adversário? Não, não, afetou não, porque eu estou com o foco de ganhar e ser vitorioso lá do UFC 165 E da preparação, como é que está sendo a parte física, a parte de pé? O Michel vai vir com um jogo diferente para essa luta? Não, você vai ver o Michel mais ativo, mais veloz e com condicionamento à prova de tudo, 100% no gás Agora falando sobre o Jungle Fight 57, como é que você viu a vitória do Rodrigo Monstro? O Rodrigo Monstro é meu irmão, ele só fez mais honrar o nome da família e tratou É um moleque que tem um futuro muito promissor pela frente e você vai ouvir muito falar dele Assim como do nosso outro irmão, é uma família só, a nossa equipe tem muito a crescer O Rodrigo Monstro é uma promessa do MMA paraense para o mundo Agora deixa aqui um recado para os seus fãs, para convocar aquela torcida no dia 21 de setembro no UFC 165 Eu convoco o povo paraense que torça por mais um paraense, que vai ter aí a força do Nostro, a força do Jurunas Eu vou mostrar mais uma vez porque eu estou lá, porque eu mereço estar lá no UFC E eu vou honrar o nome da minha família e vou ser vitorioso lá, com a graça de Deus, nossa senhora pede socorro Esse aí galera da minha palestra, o seu Caixa Grossa e o Michel Tratou, osse!